E como é que o PT vai se comportar nessa pauta? Tivemos ontem uma reunião de bancada, nós vamos aprovar no inteiro o parecer do relator, o deputado Aguinaldo, e foi pedido lá na hora para não apresentar o destaque, emendas, para que não possa estar aí demorando a votação. Então, me parece também, e eu gosto sempre de dizer me parece, da minha opinião, é de que isso possa ser votado essa semana. Estamos destravando algumas matérias que não podia pôr em prática em votação, a matéria do projeto de reforma tributária, e depois já foi um assunto muito discutido. Eu passei até de uma frente de empreendedorismo, que rediscuto isso há dois anos. Se aparecem novidades agora, porque isso faz parte mesmo da discussão, e uma reforma como essa, primeiro, mexe com muitas empresas, com muitos empreendedores, com os entes federativos, os municípios, os estados e a União. Então, tem isso mesmo, uns dizendo que a reforma não será boa, outros dizendo que não. Mas, para que você tenha ideia, essa reforma é praticamente uma cópia do que 114 países já fizeram. Quer dizer, em todo o mundo, vamos supor, 70%, 80% dos outros países tiveram reforma similar a essa.